No vídeo de hoje, a gente vai conhecer alguns famosos do futebol que foram pegos no pulo. Renata Fan sempre declarou seu amor ao Internacional. Mas num vídeo antigo que viralizou nas redes sociais, ela disse que torcia para o Corinthians. Quem diz que concurso de Miss é coisa de antigamente, não conhece a gaúcha Renata Fan. Miss Brasil 99. A atual Miss Brasil é uma mulher bonita e... Isso mesmo que você pensou. Tem 21 anos, está solteira. É realmente uma Miss fiel. Salve o Corinthians. Da Miss Timão. Por que você gaúcha torce para um time paulista? Eu torço para o Corinthians porque o Corinthians é o time do povo. É um time que realmente tem uma torcida fiel. O Gamarra é o melhor zagueiro do mundo. E o Luxemburgo tem que convocar de novo o Marcelinho Carioca e também o Edilson. O Timão vai ser campeão na Libertadores e vai a Dóquio. O Corinthians vai passar por cima do Palmeiras. Não tem pro Palmeiras, não tem pro Filipão. Te cuida, Filipão. O Filipão vai ficar Filipinho perto do Corinthians. No programa Jogo Aberto, Ronaldo Giovanelli fez ela relembrar do vídeo ao vivo. Eu estou sem noção nenhuma porque ontem eu tive um sonho. Pau! Se não foi sonho, me dá um abraço. Foi sonho, não foi sonho? Foi sonho, meu amigo. Seja bem-vinda, bem-vinda. Que é isso que eu sabia. Olha, é o vídeo que está rolando, gente. Está aí, vai lá na internet, no YouTube, no Twitter. Não foi sonho? Não. Foi em 1999, camisa do Corinthians. Quando eu falei para você que eu respeitava e admirava a torcida que torce desse jeito, que não desiste, que em qualquer estádio vai lá e acontece. Está vendo? Comprovou. Você vai ter que me pedir perdão de novo. Obrigado. O Vicente está careca de saber que não é sonho. Quem também chamou a atenção foi o Carlos Alberto, que contou uma história para lá de duvidosa de quando ele teria se encontrado com o Messi. Eu estive no hotel da Argentina, que eu fui levar um filho de um amigo meu para tirar uma foto com o Messi. Cara, ele parou de jantar, me atendeu, ficou ali mesmo. É um ser humano extraordinário. E assim, conversei um pouquinho com ele, ele falando de como é ele no Barcelona e como ele se sente jogando pela Argentina. E às vezes as pessoas não entendem como é isso. Por exemplo, ele falou, pô Carlinho, aqui quando eu venho para jogar na seleção argentina, quando ganha, está tudo certo, foi o grupo que ganhou. Quando perde, eu sou massacrado. Ele falou, se eu não ganho essa, como é que eu vou jogar a Copa América ano que vem no meu país? Então, psicologicamente, ele já vem para cá cansado. Outra história que deu o que falar foi o falso sequestro do Somália. O então volante do Botafogo teria que se representar ao clube, mas percebendo que iria chegar atrasado, resolveu mentir para todo mundo. E é claro que a faça foi logo descoberta. Foi uma situação difícil, logo de manhã acabei sendo abordado, mas passei esse susto. Acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei com a delegada Juliana, até agradecer ela pela compreensão. E passei momentos difíceis, assim, nervoso, né? Eu chorava, pensava muito na minha filha, mas já está superada aí. Acho que o mais importante é, o foco aqui é o Botafogo e o Pretinho já começou a trabalhar já, né? Vamos falar do Pretinho um pouquinho. O jogador Somália, meio campo do Botafogo, foi indiciado pela polícia, acusado de ter mentido quando disse que sofreu um sequestro relâmpago. A gente lembra dessa história, a gente mostrou isso aqui no RJ, né? O Somália chegou a prestar depoimento na quarta-feira, lá na delegacia da Barra. Você relembra aí as imagens. Ele disse que foi rendido por um homem de manhã, quando saía de casa, comunicou à polícia o roubo de um relógio, de um cordão de dinheiro. A perícia foi acionada, olha, foi periciado ali o carro do jogador. Ontem ele participou do treino do Botafogo, foi considerado um dos melhores aproveitamentos do dia. Voltou a treinar hoje cedo, lá em General Severiano, na hora do treino. O jogador ainda não sabia dessa acusação da polícia. Foi durante esse treino aí hoje que começaram a surgir as informações de que, para a polícia, o sequestro relâmpago teria sido uma invenção do jogador. Em sua apresentação no Flamengo, Diego Souza admitiu ser flamenguista. Eu sempre fui flamenguista e sempre tive o sonho de jogar no Flamengo. Tanto é que foi aqui que eu tentei começar. Foi em 2000, tinha 15 anos, não passou no teste e se deu bem no Fluminense. Acontece que anos depois, o atacante revelou que era vascaíno na infância. Você torcia pra quem quando era moleque, Diego? Você pode falar ou não? Posso. Pra quem? Vasco. É? Quem foi seu ídolo assim quando você era moleque? Que você jogava bola na rua e você falava, pô... Um brigão, hein? Que situação, hein? Mais um pego na mentira foi o Bebeto, que admitiu ser vascaíno e depois virou a casaca. Muita gente pensou que eu torcia pelo Flamengo, mas tá enganado, né? Eu sempre fui o Vasco da Gama. Paz, eu sou o Flamengo, todo mundo sabe disso, né? Não tem jeito, não é nada. Aí pesa mais forte. Flamengo faz parte da minha vida, assim como o Vasco fez também. Fui tratado ali. Essa torcida que me apoiou, que sempre me tratou com muito carinho também. Mas foram oito anos no Flamengo, cara. O clube que eu mais joguei na minha vida, pô... Eu sou apaixonado pelo Vitória, né? Sempre fui torcedor do Vitória, assim, fanático. Desde criancinha torcendo pelo Vitória. E aqui o Flamengo faz parte. Conheci minha esposa. Teu filho joga lá agora? Teu filho joga lá no Flamengo. Eu vou torcer sempre pelo Flamengo. Fred foi outro jogador que também não se decidiu por qual time deveria torcer. É, em casa, né? Minha família inteira aqui. Família toda atleticana. Eu nasci cruzeirense, né? Eu... Meu coração nasceu cruzeirense. A minha família inteira é cruzeirense. Família toda atleticana. Essa é a minha família inteira cruzeirense. Quando jogava no Grêmio, Ronaldinho afirmou que jogaria até de graça no clube. Gosto tanto do Grêmio que... Se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida. Acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então... Não é dinheiro que vai me fazer dar alegria. Esse monte de torcida que vem aqui só me apoia, me levanta, sabe? Então, acho que o que vale é jogar por amor à camisa. No entanto, desde que deixou o Milan e voltou ao Brasil, o craque passou por Flamengo, Atlético Mineiro, jogou no Querétaro do México, atuou no Fluminense e acabou encerrando sua carreira sem voltar ao Grêmio. Já Paolo Guerreiro declarou que no Brasil só jogaria pelo Corinthians. Palmeiras demonstrou interesse no seu futebol. O que você pensa disso? Eu já falei um monte de vezes. O único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. Porque eu não quero ficar aqui no Brasil, não quero jogar por outro time que não seja Corinthians. Eu fui claro nisso. Só que o atacante peruano não cumpriu sua promessa e ainda viste com as camisas de Flamengo, Internacional e Havaí. Tá afim de fazer aquela fezinha enquanto assiste futebol? Na 1xbet, você encontra as melhores cotações do mercado. Usando o cupom DNAFutebol, você recebe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar 50 reais, recebe 50 reais de bônus. Clique no primeiro link na descrição e cadastre-se usando o nosso cupom. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no DNAFutebol. Valeu e até a próxima!